Eu mal posso esperar pra rever minhas amigas e contar minha descoberta. Elas vão amar! Ah, que saudade desse cheirinho de praia. Só que... Esse cheirinho tá mais pra cupcake. Ah, claro! Juliette? Ei, Gigi, eu tô tão feliz em te ver! Cuidado! Hum, o cupcake tá uma delícia! Eu ia trazer mais, só que eu deixei queimar. Então, como foi o verão? Eu descobri algumas. Espera as outras chegarem, ou você vai ter que contar sua história quatro vezes. Ah, oi! Alexia! Como foram as suas férias, amiga? Foram incríveis! E as de vocês? Então, eu... Meninas, que demais! Venham dançar comigo! Uh! Agora só tá faltando a Nila. Onde ela tá? Aqui! Eu fui a primeira a chegar, mas eu tava tão conectada com a natureza que ninguém me viu. É! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente! Bipi Pets! Embate vez quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Bipi Pets! As Bipi Pets estão de volta! Bom, tá todo mundo aqui. Menos a Taylor, que tá na Austrália surfando pra virar uma estrada do esporte. Mas agora, eu queria contar pra vocês... Eu fui pra uma reunião de influencers que foi... Sério? Eu aprendi novas posturas de yoga pra ensinar pra vocês. Então, eu... Eu fui pra uma escola de pintura e aprendi muitas técnicas novas. Uau! Que legal! E você, Juliette? Ah, bom, eu tenho uma surpresa. Eu descobri uma nova tendência da moda humana que nós podemos tentar. E é incrível! Ah, não é assim. Foi mal. Aqui, olhem. Viram como brilha? É a última tendência do século. Se chama glitter. Vocês querem tentar? Ah, talvez. Eu não sei. Glitter? É aquela coisa cintilante, não é? É, mas... Dizem que tá super na moda. E eu acho que tudo que brilha combina mais no inverno. É, pra se fantasiar de árvore de Natal. Falando em penteado, a gente podia visitar nosso cabeleireiro favorito. Que tal, miga? Sim! Ah, eu ainda acho que glitter é legal. Eu vou levar a revista pro Fábio e pra Fábia. Ver o que eles acham. Esperem por mim, miga! E aí? Tá orgulhoso? Como eu não estaria? Você se esforçou muito pra ganhar esse diploma. Ah, eu ainda lembro quando entrou pela primeira vez nesse salão. E agora vou ser uma cabeleireira qualificada. Parece que foi ontem. Na verdade, foi quase ontem mesmo. Ah, isso não importa. Agora temos que pendurar esse diploma pra todo mundo poder ver. Onde eu coloco? Espera! Chegou visita! Meninas! Oi! Ai, minhas clientes favoritas! Ai, que maravilha ver vocês de novo! Hum, não dá pra respirar! Ah tá, foi mal! Então me digam, como foram as férias? Me contem tudo, tudinho! Eu fui DJ num festival super legal! E tinha muita, muita gente! E eu cantei o tempo todo! E essa revista, Juliette? Super incrível, pessoal! Eu soube tendências. Eu achei uma que eu gosto muito. E tava pensando que talvez vocês gostassem. Porque as minhas amigas não gostaram muito. Nossa! Olha isso, tio! Deixa eu ver! Isso é... Uau! Incrível! Excelente! Glitter é maravilhoso! Sério? Vocês acham o mesmo? Eu simplesmente amo! O que é maravilhoso? Glitter! Claro que é! Nós adoramos Glitter, adoramos desde sempre! Mas eu disse isso antes e vocês disseram que... É! Glitter é tão legal! Eu quero Glitter! Mas você disse que era pra se fantasiar de... Querem testar essa tendência em vocês? Sim! Eu primeiro! E aí, vamos com calma. Depois de mim. Então, era um look de inverno, né? Espera! Hmm... Tem alguma coisa rolando aqui e vocês vão me contar. É... Ela deve tá triste com o que dissemos sobre o Glitter. É que... A Juliette falou da tendência do Glitter antes, mas nós não ligamos muito pra ela. Mas por quê? Vocês disseram que gostavam? É que... O Fábio disse isso! Ele é o nosso cabeleireiro! O melhor do mundo! É! Mas... A Juliette é amiga de vocês! E é claro que a ideia do look veio dela! O que vocês fizeram é muito errado! Vocês têm razão! As VipPets devem sempre apoiar umas das outras! Oi! Oh! Ah! O que você tá fazendo? Você tá bem? Você saiu do salão tão triste e ficamos preocupados. É que eu acho que as minhas amigas não gostam mais de mim. Elas estão te esperando e estão mais tristes que você. Sério? Claro que sim. Olha. O que vocês têm a dizer pra sua amiga? Juliette, desculpa, por favor. Eu não sei o que deu na gente. O que fizemos foi tão errado. Você é a única que merece usar o Glitter. Foi você que descobriu ele. E você compartilhou com todas nós. Você é a melhor, Vipipad. Você nos desculpa. É claro. Vocês são as minhas melhores amigas. Viva! Viva! Vamos, Juliette. Volte pra cá. Você vai brilhar. Eu vou testar o novo look Glitter Twist em você. Glitter Style Olha só. Você não acha que esse Glitter é tão legal que a gente podia, sei lá, testar também? Hum? Quer dizer, na gente mesmo? Uhum. Hum. Não é uma má ideia. Hum. Vamos lá. E agora, pra terminar... Ah, o meu diploma. Tio, você é o melhor. Eu não seria ninguém sem você e sem nossas amigas Vipipettes. E o que dizer sobre nossos looks de Glitter? Eles são incríveis. Eu adorei. Uau! Mas o que é isso? É Glitter, não é? Ah, eu amei. Olha como brilha. É cintilante. Ah, um veterinário. Eu vou desmaiar. Você é a rainha do trama. Aquela cachorrinha é demais. Eu amo Vipipettes. Eu vou fazer uma pirueta. E agora, a cambalhota final. Ah! O que é isso? Hum, o Talent Show. Seria uma oportunidade boa de voltar para as competições de patinação. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vipipettes, Vipipettes, vem com a gente, Vipipettes. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Vipipettes. O Talento na Patinação no Gelo. Vamos ver. Foco. Gelo. Qual é a ideia do gelo? Eu só estava pensando comigo que seria fantástico criar um penteado inspirado no gelo. Uh, já me deu frio só de pensar. Mas, olha, tio, nós vamos para o Talent Show. Não se atrasa, tá bom? Hum, gelo molhado ou gelo seco. E com vocês, a nossa apresentadora favorita, Vanda! Olá e boas-vindas, cães de Glam City. Prontos para a performance de hoje? Ah, está tão frio. Ainda bem que eu tenho meu chá quente. Ah, você está com frio também? Quer um pouco de chá? Não, não é isso. Ah, você é uma candidata. Por isso você está tremendo. De nervoso. Eu sou a Fábia. E você, quem é? Eu sou a Bianca. Eu vou participar da competição na categoria da patinação de gelo. E sim, eu estou bem nervosa. Fica tranquila. Você vai se sair super bem. É mais complicado do que isso, Fábia. Eu já fui uma grande patinadora até que uma coisa aconteceu. O que foi? Eu estava treinando muito para participar das Olimpíadas Caninas. E para impressionar os jurados, eu tentei um dos saltos mais perigosos no mundo da patinação. A cambalhota para trás. Mas eu não tenho impulso suficiente. Não tinha velocidade certa. E aí... Adeus, patinação. E desde esse dia, você nunca mais patinou? Eu nunca mais competi, mas eu amo patinar. É a minha paixão. Por isso, quando eu vi o cartaz do Talent Show no outro dia, eu decidi que era hora de voltar para o palco. Bom, vamos quebrar o gelo com a nossa primeira candidata. Ah, está na hora. Você tem que ir. Eu vou estar torcendo por você. Vai lá. E sem mais demora, deem as boas-vindas à Bianca. Bom, parece que a Bianca está demorando para chegar. Será que ela congelou? Vamos lá, Bianca. Todos estão te esperando. E lá vamos nós. Agora, faça um barulho para receber a Bianca. Então, onde eu vou achar gelo agora? Ah, chamada de vídeo. Oi, a Chiara me passou seu número. Sou a prima dela. Ah, você e a Chiara. Eu ouvi falar muito sobre você. Eu vou visitar vocês em breve, mas antes queria fazer umas perguntas. Claro, o que você quiser. Eu fiz uma lista, para não esquecer de nada. Ah, mamma mia! Ela é estilosa e o rosto dela é familiar. Eu nunca vi ela antes. Certeza que me lembraria desses movimentos elegantes. Ai, eu vou falhar como da última vez. E eles vão rir de mim. Ou ainda pior, eu vou me machucar. Ah, é melhor eu desistir. Eu vou fingir que eu caí e pronto. Ai, tá doendo muito. Bianca! Isso é sério? Hum, nem um pouco. Certeza? Sim. Acho que deveriam esperar para ver o sato final dela. Ah, não fala isso. Eu não quero. O que vocês acham? Nós decidimos que... Você merece estar na final. Eu não consigo lembrar onde eu já vi ela. Na TV? No supermercado? Até que enfim, eu vou poder testar o meu gel ultra-frozen permafrost 2000. Eu só preciso do toque mágico do palco. O gelo da patinação é o melhor do mundo. Só uma colherada vai ser o suficiente. Ai, meu cabelo. E agora? Ai, tá pesado. Se você continuar deixando o medo de paralisar, você vai acabar desistindo da sua paixão. E é uma pena, porque se a patinação é o seu sonho, não devia parar de praticar. Ei, eu sei quem você é. Você é Bianca, patinadora. Quando eu era pequena, eu acompanhava você. Que bom que voltou a competir. Obrigada, mas eu não tô confiante. Eu tenho medo de me machucar de novo. Hum, eu tive uma ideia. Confia em mim. Foi aqui que eu fiz meu super penteado. Esse rosa ficou perfeito em você. Vem cá, Bianca. Eu vou testar um look color boost que você vai amar. Ice Skater Style Uau, que maravilha. Mas... Mas o quê? Põe o medo de lado. Se passarmos o dia pensando no que pode dar errado, não fazemos nada. Você tá linda. Tem amigas pra te apoiar e... Lembra do mais importante. Por que você começou a patinar? Porque isso me faz muito feliz. Então é isso. Ai, o celular. Oi, Chiara. Oi, Fábio. Eu só liguei pra agradecer a sua dica. Daqui a alguns dias eu vou chegar em Glam City. O que aconteceu com o seu cabelo? É, foi só um probleminha com o gel. Uma coisa parecida aconteceu comigo no Alasca. Sabe o que pode usar pra quebrar o gelo? Um picador de gelo. Tchau, Fábio. Um picador de gelo? Onde será que eu vou achar um? Obrigado pela dica. Eu vou tentar. Bianca! 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 Isso! Boa! Isso! Vai, Bianca. Você consegue. Olha, você conseguiu. Você conseguiu. O quê? Que talento. Você é uma das nossas vencedoras. Boa! Alguém me dá uma mãozinha. Quebrou. Finalmente. Eu consegui arrumar meu cabelo. Mas o que é mais importante, Bianca, você conseguiu. Eu acho que a Bianca devia usar o seu gel pra praticar, tio Fábio. Ela pode fazer uma pista de gelo com ele. Eu amo BB Pets. Está sendo tão legal. O que vocês vão fazer depois da turnê? Eu acho que vocês merecem férias. Bom... Prontinho. O cabelo no chão vai nos dizer. O cabelo? Eu consigo prever o futuro só de olhar pra ele. Você vai ver. Esse cabelo claramente está formando uma escada. E esse aqui parece... Alguém passando debaixo dela. Isso tudo indica muito azar pra hoje. O quê? Eu me apresento hoje? Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. BB Pets, BB Pets, vem com a gente, BB Pets. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Eu amo BB Pets. O Bob da Sorte. Que azar. Não, não, não. Meu show de Natal. Mas Gwen, é o destino. Tá escrito nas estrelas, no céu e nesse cabelo aqui no chão. Mas olha, não se preocupa. Eu li isso na internet e talvez não seja totalmente verdade. Exatamente. O azar não existe. Não tem nada pior do que ficar mentalizando o azar. Eu só acho que... Bom, talvez eu esteja errado. O azar existe sim. Ah, não. Eu fui convidada para um evento de dia de Natal incrível. E agora eu tenho certeza que vai dar tudo errado. As caixas de som vão quebrar. Eu vou esquecer a música em casa. Oi, todo mundo. Oi. Por que estão tão sérias? E cadê o Fábio? Eu preciso de um penteado. Só um minutinho, eu já vou ver. Ai, não. A Estela fez uma previsão de que hoje vai ser um dia de azar. Só de olhar para o cabelo no chão. Hum, mas não se preocupa. Azar não existe. Mas se existir, olha, vai me encontrar dançando e cantando. Cuidado! Ai, foi mal. Viu só? O azar está por todo lado. Está perseguindo a gente. Não tem nada a ver. Mas, Gwen, se você está levando isso a sério, que tal encontrar um amuleto da sorte? Vai te ajudar. Boa ideia. Vai, Gwen, escolhe um. Mas nada aqui vai servir de amuleto. Tem certeza? Olha aquele colar ali. É tão fofo. Bom, ele é fofo, mas não é um amuleto. E não vai mudar o meu azar. Ah, eu acho bem legal. Pois é, legal é como era para o meu show ser. Mas agora ele vai ser terrível. Gwen, aqui, olha só. Viu só, Gwen? É um sinal. Ferraduras trazem sorte. Legal, acho que agora nós finalmente achamos o nosso... Alguém acabou de comprar, viu? O que mais pode acontecer? O azar está por todo lado. Um Bob. É isso que vai dar sorte. Você acha? É claro. Você não achou o Bob. Foi ele que te achou. Então esse é o seu amuleto. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Vamos mostrar o amuleto para o Fábio e para a Fábia. Né, Chiara? É. Vem, Gwen. Rápido. Com o meu Bob da Sorte, nada ruim vai acontecer. Ué, nós estamos presos. Socorro. Obrigada, Bob da Sorte. Vamos lá. Oizinho Vip e Pets chegaram a tempo de ver as luzes de Natal se acenderem. Prontas? Oh, eu desisto. Essas luzes não funcionam. Eu vou devolver elas. Wilson, isso é o azar. Um minutinho. Oh, eu perdi o recibo. Isso é muito azar para uma pessoa. Vamos amaldiçoados. Gwen, agora não é hora de drama. Nós temos que ir. Prontas? Sim. Vamos lá. Rumo ao show de Natal da Gwen. Listo. Olha, Gwen, isso não é um penteado qualquer. É muito mais. É um look color boost. E nós vamos usar o Bob que traz... Muita sorte, para que dê tudo certo. Tomara que sim. Tô precisando. Chega. Isso de azar não existe. E olha, estamos quase lá. O quê? Já? Mas o meu cabelo nem tá pronto ainda. Relaxa, Gwen. A gente tá quase lá. Tá quase pronto. Um pouquinho mais. Não. Quebrar um espelho são sete anos de azar. Eu não vou poder continuar desse jeito. E eu não tenho recibo. É tudo culpa minha. Vem aqui, Gwen. Não temos tempo a perder. Vamos fazer esse look do Bob da Sorte. Tá bom. Tá. DJ Style. DJ Style. Uau! Quase não dá pra ver o Bob. Eu quero encostar. Tá perfeito como está. Não encoste pra não bagunçar o penteado. Vai lá, Gwen. Vai, você vai arrasar. Confia em você. E agora é hora da DJ Gwen. E é Natal! Feliz Natal, todo mundo! Feliz Natal! Isso só pode se arrasar. Sabia que a Gwen ia arrasar? É, tá demais. Uma selfie de Natal pro Instagram. Espera a gente. Olha, todo mundo só fala na DJ Gwen. O Bob da Sorte funcionou mesmo. Gwen, o Bob não te deu sorte alguma. Foi você. Você arrasou porque você confiou em si mesma. Na verdade, você não tava com nenhum Bob no cabelo durante o show. Porque não precisava. O quê? Eu só fiz você confiar em si mesma. Não tem sorte melhor do que essa. Bom, isso e um color boost que também ajuda. Obrigada, Fábia. Nossa, Fábia, o que foi? Eu tô precisando de um amuleto também. Tá tudo um grande e completo desastre. Pode relaxar, tio. Tá tudo bem. Nós temos uma surpresa pra você. Não tem nada nesse mundo que eu queira mais. Ah, eu amei, eu amei muito. Feliz Natal! Muito obrigado. Vocês são meus amuletos da sorte. Eu amo tanto vocês. Ah, não se preocupa. Eu tenho recibo. Eu amo Vipipé! Nossa, que calor. Ah, ainda bem que tem uma arvorezinha aqui. Tá na hora. Oi, Sigmores. As Vipipeds estão de volta na nossa amada Glam City. Depois de ter participado de uma... Ah, o que tá acontecendo com as árvores? Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vipipeds, Vipipeds, vem com a gente, Vipipeds. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Eu amo Vipipeds. SOS Árvores Eles, eles estão derrubando as árvores. O supermercado. Árvores? Supermercado? Do que você tá falando? Eles, eles vão construir um supermercado e estão derrubando as árvores. Quem é? Socorro! Esse salão tá parecendo uma selva. Mas elas são tão lindas. O que são essas arvorezinhas? São bonsais, sobrinha. Essas mini árvores são uma antiga tradição japonesa. Cuidar dessas belezinhas traz paz pro corpo e pra mente. Eu não sei como você fala de paz no meio desse caos. Porque elas estão me deixando nervosa. Ah, não. Eles estão retirando as palmeiras. Eu preciso compartilhar. Glam City precisa saber o que está acontecendo. Aqui é a Vanda, ao vivo. Ei, olha, é a Vanda, com o repórter. Hoje, infelizmente, eles já começaram a remover algumas palmeiras. E amanhã, eles vão continuar. Manterei vocês atualizados dessas notícias tristes. Mas por que eles querem tirar as árvores? As árvores fazem sombra. Eu amo o som relaxante do vento chacoalhando as folhas. Ah, é maravilhoso. Com licença, nós não nos conhecemos. Eu sou a Estela. Ah, verdade. Eu sou a Jasmine. E o meu nome é Daisy. Prazer em conhecê-la. Nós estamos preocupadas com as árvores de Glam City. Nós amamos a natureza. Bom, a gente tem que ter uma ideia pra eles pararem de derrubá-las. Isso é um baita problemão. Ah! Eu não sei se nós podemos parar essa loucura sozinhas. Uma avenida sem árvores. Já sei! Vamos gravar um vídeo pra prefeitura da cidade dizendo que não queremos que derrubem as árvores. Mas vamos precisar do apoio de muitos cidadãos. Amigos, nós temos que salvar as árvores de Glam City. Por favor, compartilhem o vídeo. Precisamos de pelo menos 100 curtidas pra prefeitura ouvir a gente. Ninguém tá ligando pra isso. Ah, uma curtida! Fui eu. Mas você vai ver, você vai ter mais em breve. Preciso de alguma coisa a mais pra chamar a atenção. Já sei! Estou aqui com a Daisy e a Jasmine. Duas cachorrinhas especialistas em flores e perfumes que chegaram em Glam City pra compartilhar o que elas sabem. Mas dá pra ver que elas estão bem tristes. Estamos tristes porque eles vão remover as árvores de Glam City. Para todos os cachorrinhos que estiverem me assistindo, por favor, procurem o vídeo da Lady Gigi e deem uma curtida. É importante ter pelo menos 100 curtidas pra prefeitura nos escutar e parar a construção do supermercado. Então, por favor, por favor, salvem as árvores! Poxa, Lady Gigi, se anima. A mensagem delas funcionou? Hum, bom. Tem mais duas curtidas, mas elas são das nossas mini-fãs. Mais uma! Essa foi minha. Ai, que tristeza. Oi, Vip e Pets! Oi! Pra que você trouxe essas flores? E com esse cheiro tão bom! É maravilhoso o que a natureza nos dá! Pelo menos ainda temos flores. Ah, é sim! Elas cheiram muito bem! Meninas, sei o que fazer pra ter mais curtidas. Me sigam! Espera! Uau, quantas árvores! Não são só árvores, são bonsais. E quem são essas duas cachorrinhas? Essas aqui são a Daisy e a Jasmine. Elas sabem muito sobre flores. Eu acabei de ver no jornal. Já conseguiram as curtidas pra salvar as árvores? Ainda não, mas eu tive uma ideia. Eu preciso de um super look pra chamar atenção pra todos saberem o que tá acontecendo. E pensei que você podia usar as flores da Daisy e da Jasmine. Não fala mais nada. Eu sei! Eu vou fazer um look maravilhoso! E com essas flores eu vou fazer a minha próxima invenção. Um shampoo natural perfumado com jasminha e rosas. Sucesso total! Você tem razão. Com esse look vocês vão chamar mais atenção pra ajudar a natureza. Uh! Influencer Style! Então, vamos chamar esse penteado de Spring Vibes. Eu sou um gênio! Um gênio! Ops! Foi mal. E agora vamos salvar as árvores. Aqui uma mensagem pras minhas seguidoras. Curtiram o meu look? Ele é feito de flores reais. Elas não são lindas? A natureza nos dá coisas lindas e também muito úteis. Em breve eu vou postar vários tutoriais sobre as várias qualidades que as flores têm. Mas agora eu preciso de apoio. Vamos salvar as árvores de Glam City! Mas e agora? E agora a gente espera. Tá dando certo, Lady Gigi! Tá recebendo muitas curtidas! Não acredito! Funcionou! Vai dar certo! Olha, até Savannah, a Kelly Cherry, o JB e a Samira assistiram. Sigam a Lady Gigi e compartilhem os posts dela pra salvar as árvores de Glam City! É super legal! Vamos lá, junta a gente consegue! Mais de 200 curtidas e subindo! Eu vou pra prefeitura agora mesmo! Ah, eu terminei! Até que enfim, tio! Deu certo? Não apenas deu certo, como eles vão construir um parque ali pra celebrar o Springs Vibes Festival! Que demais! Um parque é bem o que a Glam City precisa! E, falando em parques, tio, você não acha que um salão não é o lugar ideal pra ter tantos bonsais? Você tá certa, Fábia! Vamos entregar eles pro novo parque! Mas eu vou ficar com esse aqui! Uau! Foi você que fez? É claro! Você sabe o que eu sou capaz de fazer com um par de tesouras! Você é um gênio, tio! Eu sou um gênio! Opa! Foi mal! Como você se sente com essa vitória e ainda fazendo moda com esse super look? O sucesso não é só meu! É de todos! Nós conseguimos a vitória unindo forças e, acima de tudo, graças ao apoio das minhas amigas Vip Pets! Elas são demais! Eu amo Vip Pets! Opa! As sementes finalmente chegaram! Só um pouquinho de água e agora vamos cobrir com terra! Que legal! Essas sementes vão virar flores que são perfeitas pra criar os perfumes especiais do Spring Vibes Festival, o festival das flores! Daisy, você ouviu falar do eclipse dos desejos? Durante o eclipse, você pode fazer um pedido e ele se realiza! Bom, sim, mas essa planta tem uma flor especial que ninguém nunca viu aberta antes! Sim, sim, mas é um eclipse muito raro! Ele só acontece uma vez a cada mil anos! Oh! Olha, Juliette! Ela tá crescendo! Olá! Eu amo Vip Pets! O pedido do eclipse Hoje é dia do eclipse, é dia do eclipse, é dia do eclipse, é dia do eclipse, é dia do eclipse! Amigas, eu já fiz a minha lista de desejos. Uma lista? Claro! Eu já te expliquei! Se vocês fizeram os pedidos durante o eclipse, eles se realizam! Meu único desejo é que vocês vejam essa flor especial! Bom, vejo vocês depois! Eu marquei uma hora com o Fábio! Tá, mas volta! Você não vai querer perder o eclipse! Tá, tá bom! Mas cuida da minha flor especial! Bom dia, tio Fábio! Ah... Ah! Que mistura forte de cheiros! O que você tá fazendo? Ah, ah, tirem! Cheiros! Eu não tô sentindo nada de diferente! Ah, tchê! Eu tô criando uma nova linha de perfumes pra cabelo que eu quero expor eles do Spring Vibes Festival! Ah, o que você acha? Mas, com esse seu resfriado, você não tá sentindo nenhum cheiro, tio! Oi! Quantos aromas! Ah, que cheiro é esse? Ah... 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 Ah, não. Então elas devem ser pra mim a nova linha de perfumes. Ah, não. Só pra você usarem um look especial pra mim. Porque hoje à tarde, no festival, vai se abrir uma flor que ninguém nunca viu antes. E vai ser um momento único. Uau! Essas flores ficariam ótimas em um look Spring Vibes. Você não acha, tio? É, claro que sim. Elas são perfeitas pro look especial. Mas assa o seu nariz antes. Eclipse Style Eu peguei esse resfriado também. Minha nossa, Daisy, você tá maravilhosa. Obrigada. O Fábio e a Fábio criaram esse lindo look pro festival. Mas o que vai ser lindo mesmo é essa flor quando ela se abrir. Bom, é. E o eclipse dos desejos vai ser lindo também. E por sinal, ele vai começar agora mesmo. Eu já tenho a minha lista de desejos pronto pro eclipse. Isso vai ser demais. Eu queria que elas prestassem mais atenção na minha flor do que no eclipse. Ei, olhem. Tá abrindo, meninas. Meninas, tá acontecendo. Tá, tá, Daisy. O eclipse primeiro. Que soninho. Mas por quê? Elas estão todas dormindo. Eu não aguento mais esse resfriado. Que horror. Ah, que flor mais linda. Elas todas adormeceram e vou perder o eclipse. A culpa é minha. O quê? Ninguém vai sentir os meus perfumes de cabelo. Porque eles são a minha obra-prima. Aqui, cheira. Fábio, agora não. Eu não consigo sentir cheiro nenhum. Como assim? Ah, espera um pouco. É claro. Eu já entendi. Ai. Você tá resfriado e perdeu o olfato. Como eu. Por isso nós não adormecemos. O problema está no cheiro dessa flor. E, Ash, o que nós vamos fazer? Eu não sei, mas essa flor é perigosa. É por isso que ninguém nunca viu se abrir. Porque todo mundo adormece. Entendi. Eu acho que o único jeito da gente resolver isso é chegando na raiz do problema. Eu não quero olhar. Me desculpa. Vai logo, Fábio. Ai, não dá. Pobre plantinha. Ela é tão fofinha. Ah, não. O eclipse dos desejos. A Loh está prestes a cobrir totalmente o sol. E elas vão perder. Por culpa minha. Ai, você precisa me ajudar a acordá-las, Fábio. Isso não é hora de dormir. Acordem. O eclipse. Vamos lá. Ele já vai acabar. Não tem jeito. Elas não vão acordar. E é tudo culpa minha. O que eu posso fazer? Você tem que fazer os pedidos. Hã? É claro. O eclipse dos desejos. Eu desejo que as minhas amigas acordem. Então, meus perfuminhos especiais. O que está acontecendo? Olha, Fábio. O aroma dos seus perfumes está acordando todo mundo. Eu dormi tão bem. O que aconteceu com o eclipse dos desejos? Bom, ele... Já acabou. Como assim ele acabou? Eu queria tanto ver. Eu também. Eu queria fazer um pedido. Meninas, desculpa. Mas eu preciso contar uma coisa. A minha planta... Ela é muito bonita. Que flor maravilhosa. Eu amei. Mas, meninas. Vocês não se importam de ter perdido o eclipse? Quem quer um eclipse quando se tem essa super flor? E que perfume. Isso foi ideia minha. Esse foi um dos melhores momentos do Spring Vibes Festival. E essas sementes... Para o lixo. Você nunca mais os fará dormir de novo. Oh, o que é aquilo? Dá pra mim. Eu vim primeiro. Ah, essas são as sementes que... Oh, oh! Eu amo Vipipets! Que legal! Quinze! É o meu número favorito. Ainda bem que compramos o último. Será que nós vamos ganhar? Claro! O prêmio será nosso. Passar uma tarde com os nossos ídolos JB, Savannah, Kelly Cherry e Samira no Spring Vibes Festival. Tenho certeza que acabaram as rifas. Sinto muito. Esse era o último número. Ai, mas não fiquem tristes. Aqui. Olhem que lindas. Existe sempre um motivo pra sorrir. Uau! Que fofas! Muito obrigada, Nila! Viu? Foi fácil. Elas ficaram felizes. Bom, então tomara que a gente ganhe o prêmio. Ele tem que ser nosso. Guarda o número num lugar seguro. Não perde ele. Não se preocupa. Hoje à tarde eu tenho hora com o Fábio. Eu te vejo depois, tá bom? Tá, até mais tarde, Nila. Ah, aqui ele vai ficar seguro até o sorteio. Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bibi Pets, Bibi Pets, vem com a gente, Bibi Pets. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Já é o Pets. Eu amo Bibi Pets. Quem sou eu? Pega a bola. Lila, quer brincar também? Foi mal. Agora eu preciso... Por favor! Ah, tá bom. Vamos brincar. Olha, aqui eu estava em Paris, e aqui em Nova York, e nessa em Pequim. Uau! Você viajou muito mesmo. Olha só, Fábia. Eu trouxe esse jogo pra passar o tempo aqui no salão. Esse é um jogo da memória. Memória on X Plus. Que demais. Aposto que eu ganho de você. A Nila ainda não chegou. Vem, vamos jogar enquanto isso. Eu posso jogar também? Tem certeza? Esse jogo é feito pra humanos. Nós temos uma memória melhor. Sabe como é? Sério? Ou vocês estão com medo de perder pra uma cachorrinha? Com medo? Manda ver. Vamos jogar juntos. Nila, será que você consegue pular nós duas em um salto só? Sim, é claro que eu consigo. Lá vou eu. É, parece que ela conseguiu. Nila, você tá bem? Nila? Quem é Nila? É você. Eu? Quem sou eu? Nós precisamos das Vip Pets. E quem são vocês? Nós somos suas amigas. As Vip Pets. As Vip o quê? Vip Pets. É o seu grupo. Você não lembra? Vip Pets, Vip Pets. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Mas e o número da rifa que nós compramos pro Spring Vibes Festival? Você se lembra? Eu acho que não é hora disso, Alexia. Tudo bem. A gente vai te ajudar a recuperar a memória, Nila. Nila? Quem é essa Nila? Essa missão vai ser difícil. Que fofa! Quem é ela? Espera, sou eu. Mas quando foi que eu fiz esse super penteado? Claro que é você, Nila. Você tá usando um dos looks especiais do Fábio. Mas quem é Fábio? Isso é yoga. Você pratica bastante. Espera. Eu acho que você não está fazendo direito. Nila, você tá começando a se lembrar. Lembrar do quê? Cheira essas flores. São suas favoritas. Eu sei que elas vão te ajudar a se lembrar de quem você é. Ai, eu acho que eu tô muito estressada. Eu preciso fazer um pouco de yoga. Isso! Essa é a Nila! Ah, Nila, me desculpa, mas você se lembra do número da rifa? O que nós compramos juntas? Calma, deixa eu pensar. Sim, eu lembro que nós compramos juntas. E até o número. Era 15. O seu número favorito. Isso! Onde você guardou? Em algum lugar seguro. Foi no... Onde? Onde? Deixa eu pensar. Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu não consigo lembrar. Chegou a hora de revelar o vencedor da rifa. Você tá animada, Kelly? Eu tô super nervosa. E nós nem estamos jogando. Na verdade, nós somos o prêmio. Quem vai passar um dia todo com a gente? Vamos ver. E o vencedor do prêmio especial do Spring Vibes Festival é... Ai, eu tô tão nervosa. 15. É o número vencedor. Ah, é o nosso número. Nós vencemos. Mas onde você guardou, Nila? Eu não consigo lembrar. Eu só sei que eu tinha uma hora no salão do Fábio. Talvez tenha deixado lá. Boa, deve ser isso. Com certeza ficou com o Fábio. Verdade, vamos lá. Leva suas flores, Nila. Eu sei que elas vão te ajudar. Deixa eu ver. A capital de Madagascar. Antana Narivo. Também chamada de Tana pelos habitantes de lá. Você tá mesmo ganhando da gente. É que eu aprendi muito nas minhas viagens. Dá pra ver. Você tá arrasando. Fábio, você viu um número de rifa aqui? A Nila não consegue lembrar onde ela guardou. Que número? Eu só sei que eu esqueci da hora da Nila. Vem cá. Com esse super look novo, você vai se lembrar. Vamos ver. Lucky Style. Uau, que look. Você tá incrível. E sobre o nosso número? Agora você lembra, né? Não lembro. Não faço ideia. Mas eu amei esse look. Uau. Uau, Nila. Você tá espetacular. Eu quero um look igual. Qual o nome dele? É o look Spring Vibes. O 15. Isso. Eu sabia que eu tinha guardado. Na minha coleira, é claro. Que sorte, parabéns. Vamos buscar o freio. Calma, me dá o número. Só um minutinho, Alexia. Tá, claro. Mas por quê? Aqui, toma. Aproveitem. Não, 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 não. Uau. Muito obrigada, Nila. De nada. Mas por quê? Alexia, eu me lembrei que mais do que passar o dia com os meus ídolos, eu prefiro passá-lo com as minhas amigas. Mas... O mais importante é ter bons amigos. E nós somos as melhores. Nós somos as Vipi Pets. Se acalma. Você tem que relaxar. Inspira e expira. Oum. Oum. Eu amo Vipi Pets!